Nessa última noite de quarta-feira, a Polícia Militar foi acionada via celular para atender uma ocorrência na UPA, Unidade de Pronto Atendimento, que um homem identificado como Takahy Correia do Aste havia acabado da entrada na UPA. Segundo as informações, a esposa da vítima acionou a Polícia Militar que de imediato foi até o local. O ocorrido aconteceu no setor Bela Vista, próximo ao Colégio José Antão. Diante dos fatos, a equipe do SAMU esteve no local na tentativa de salvar o Takahy de mais uma tentativa de homicídio. Não é a primeira vez que ele é vítima de tentativa de homicídio. Ele foi alvejado com 10 disparos de arma de fogo. A polícia esteve no local, tentou fazer levantamento, mas até agora ninguém foi identificado. Segundo as informações, dois homens que chegaram em uma motocicleta, o garupa desceu e invadiu a casa da vítima. Ele até tentou correr, mas não teve êxito na fuga. Foi alvejado por 10 disparos. Então, diante dos fatos, ele foi levado até a UPA. O agrupamento tático da Polícia Militar aqui de Xinguara acompanhou a ambulância que foi destino à redenção ao hospital regional. Com as imagens do repórter cinematográfico James Cardoso, Black Silvio Notícias, Profala Cidade.